O evento será realizado no Centro Comunitário da Igreja Matriz São Roque de Coronel Vivida. O assessor da causa autista do Distrito LD1 do Paraná, Celso Ferri, salienta o propósito do primeiro concurso de torta doce. Este grandioso evento terá um cunho filantrópico. Será beneficente para a causa do autismo. Atenderá as associações devidamente constituídas e também o Lions Clube Primavera fará ações destinadas sendo humanitárias, como ampliação do banco ortopédico, por exemplo. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Os interessados em participar do concurso precisam cumprir todas as condições do regulamento. As inscrições para participar do concurso de tortas serão gratuitas. Porém, deverão obedecer ou seguir um regulamento. Então, nesse regulamento vai dar as informações necessárias para poder participar. Como que faz para acessar esse regulamento? Pois bem, vou deixar aqui o meu contato, para que quem interessar, então, possa entrar em contato comigo. E eu imediatamente passarei todas as informações via WhatsApp. Então, poderá entrar em contato pelo telefone celular 99917-9484. Poderá se inscrever até praticamente o último dia. Porém, deverá entregar a ficha com uma certa antecedência, ou seja, a ficha de inscrição, que fará parte também do regulamento, entregando as tortas até as 11 horas do dia 3. Ou seja, para a melhor organização, então, para o evento. Haverá premiação para os primeiros colocados. Para a primeira colocada, no caso, terá uma premiação de mil reais. A segunda, oitocentos reais. E a terceira, quinhentos reais. Aproveito também e convidar a todos os confeiteiros e confeiteiras de Coronel Vida e de nossa região, que queiram participar, se sintam à vontade. Quinhentos ingressos à venda para o almoço, cinquenta reais para adulto e vinte e cinco reais para crianças de sete a doze anos. Teremos três tipos de carne, de gado, de suíno, galeto, teremos empadão, escondidinho de mandioca, maionese, arroz, saladas diversas. Enfim, será um delicioso almoço. E logo após, atrelado ao almoço, teremos então o concurso de tortas. Então, já temos visto a banca de jurados, já está sendo constituída. E logo após o concurso, teremos então a distribuição, ou seja, gratuitamente, como sobremesa, as tortas que participaram do concurso, evidentemente. Aproveito o momento, então, para convidar a todos que se façam presentes, dentro do possível, que estarão colaborando, então, para que possamos ajudar, minimizar um pouco essa causa tão nobre, como você falou, que é a causa do autismo. E assim ajudaremos também os autistas e seus familiares, não só de Coronel Vivita, mas também através da distribuição da renda para uma associação que tem nível do sudoeste, que é a Associação Asa, de Chopinzinho. O primeiro concurso de torta doce é organizado pelo Lions Club Primavera de Coronel Vivida e a Comissão do Autismo, com o apoio da TV Sudoeste e de outros veículos de imprensa. Acomissão do Autismo, com o apoio da TV Sudoeste e da TV Sudoeste e da TV Sudoeste e da TV Sudoeste e da TV Sudoeste.